Esse vídeo aí, são imagens de vídeo monitoramento do dia dos fatos, que mostram os envolvidos adentrando na residência para efetuar o roubo, ok? A ação foi uma ação integrada entre as polícias civis do estado do Maranhão e do estado do Ceará, através de intercâmbio de informações, análise de imagens e de outros elementos de informação que a gente conseguiu coletar, a gente representou pelas prisões, as prisões foram deferidas e na data de hoje a gente cumpriu, deu cumprimento às prisões. As prisões ocorreram na data de hoje, aproximadamente 6 da manhã, entre 5h30 e 6h da manhã, no município de Crateus, no Ceará, ok? A princípio existem outros envolvidos, mas a gente ainda estamos diligenciando, trabalhando para identificá-los e prender todo o restante dos participantes nesse delito, ok? O roubo foi durante o dia, no dia que consta aí na nota que a gente divulgou na imprensa, não sei ao certo tempo que eles ficaram reféns, mas salvo engano foi aproximadamente 2h, talvez um pouco menos que isso, mas foi aproximadamente 2h e a forma como eles chegaram e saíram está aí no vídeo.